E atenção, estudantes, está chegando a sétima edição da Feira Norte do Estudante. O objetivo do evento é promover a interação entre estudantes, profissionais, instituições de ensino e, claro, mercado de trabalho. Para nos explicar um pouquinho mais a respeito deste evento, nós estamos recebendo a coordenadora da Feira do Estudante, Inês Lima. Seja bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Ok. Então, a gente falou um pouquinho a respeito do objetivo dela, que é essa interação. Mas o interessante seria saber como é que vai acontecer essa interação entre esses profissionais, mercado de trabalho e o estudante em si. Então, na verdade, a Feira é bastante grande. A gente tem várias opções lá dentro. As pessoas podem participar interagindo nos estandes. Nós teremos mais de 30 expositores que vão estar lá à disposição oferecendo várias atividades e mais de 60 palestras em sala de aula. Também as pessoas podem participar das palestras. Então, as pessoas podem conhecer as atividades, conhecer as profissões, medicina, engenharia, vários tipos de engenharia, as profissões do futuro. Enfim, conhecer um pouco também sobre a sua vocação, mercado de trabalho, ética. São várias. É uma grade de programação bem intensa que vai estar daqui a pouco à disposição no site. Então, as pessoas podem chegar cedo e participar da feira. São três dias. Enfim, são várias maneiras realmente de participar. A gente percebe que é uma programação bem extensa. E, inclusive, falando um pouco mais a fundo sobre essa programação, os palestrantes vão abordar a questão das profissões em si. E como essas profissões estão se adaptando ao momento que nós estamos vivendo hoje, que é de crise econômica. Explica um pouquinho para a gente como é que vai acontecer isso. É, exatamente. A orientação que a gente dá aos nossos palestrantes, a gente pede que eles expliquem como está o mercado de trabalho hoje e como está a atividade deles quando eles estão na faculdade, quando eles são professores. Eles explicam para a gente um pouco como é essa rotina na faculdade e como que é atravessar esse momento de você sair da faculdade para o mercado de trabalho. O que está havendo hoje realmente é uma mudança de enfrentar, de você se adaptar como profissional ao mercado. Então, hoje o mercado está muito mais exigente. O mercado hoje está trabalhando muito com comportamento. Hoje você vê os coachings falando isso, que hoje é muito importante a técnica, mas é muito importante também o comportamento seu dentro do trabalho, dentro da empresa. Então, dentro de sala de aula, os professores vão justamente, os especialistas vão abordar essa questão. Outra questão também que serão abordadas mais a fundo pelos especialistas é que algumas profissões daqui a alguns anos não vão mais existir, né? É, essa é uma questão que a feira vai abordar com muito cuidado, porque na verdade a gente vai abordar o contrário. A gente vai abordar, a gente vai dar espaço para as profissões que estão existindo. Então, a feira é uma feira para mostrar as suas oportunidades de futuro. Então, o que você vai encontrar lá dentro é o que vai estar disponível para você no futuro. Então, as instituições vão te colocar à disposição o que elas têm para te oferecer. Então, logicamente, você lá vai encontrar o que o teu futuro e o futuro te esperem, não necessariamente o que não vai mais existir, não vai estar lá. Lembrando que as inscrições já estão abertas e são gratuitas, né? É, isso é muito importante. As inscrições estão abertas. Todas as atividades da feira são gratuitas. Você não paga nada para entrar, apenas é preciso se inscrever antes. É importante dizer que muitas vezes você pode ter alguma dificuldade, não consegue acessar o site. E, nesse caso, não precisa se preocupar, você pode ir direto para lá, porque a gente mantém uma estrutura bacana lá, que pode se inscrever na hora. Então, quem não conseguir se inscrever pelo site, tiver alguma dificuldade, não se preocupe. A feira disponibiliza isso. Você pode se inscrever na hora e acessar a feira sem problema nenhum. Se eu quiser participar, eu não sou mais estudante. Mesmo assim, eu posso ir ao evento? Ah, com certeza. A feira chama Feira Norte do Estudante, porque a gente entende que a gente é estudante a vida inteira. E a feira é norte porque a gente está no norte, a gente quer dar esse norte para as pessoas, o norte da profissão, o norte da vocação, da carreira. Então, a feira é para todo mundo, para todo mundo que precisa de uma orientação, que precisa de uma reposição, que já encontrou seu caminho, mas quer se especializar, quer se reencontrar, é para ir para lá e para encontrar isso. Lembrando que esse estudante vai sair de lá com um certificado, é isso? Ah, sim. Durante as palestras, a gente... todas as pessoas que assistem às palestras recebem um certificado de horas, que depois a pessoa vai no nosso site e coloca lá o seu CPF e acessa esse certificado de horas. E essa não é a primeira edição que essa feira acontece aqui em Manaus, já existiram outras edições aí desde 2010, então a gente tem uma longa história pela frente. Expectativa de público para esse ano? Ah, esse ano a gente espera superar. No passado a gente teve 33 mil pessoas, passaram por lá. Esse ano a nossa expectativa é em torno de 35 mil a 40 mil. Vamos lá ver se a gente consegue atingir esse público. A gente agradece desde já a imprensa, vocês são os grandes nossos apoiadores que divulgam para a gente a feira. E vamos lá. Para finalizar a nossa entrevista, quando vai acontecer? A partir de que horas? E o local também? A feira acontece dias 28, 29 e 30 de setembro. É uma quarta, quinta e sexta no Centro de Convenções do Manaus Plaza. É um espaço estratégico, por isso que a feira acontece lá. É um espaço importante porque passam estudantes e ônibus, enfim. E ele é gratuita e o site, acho que a gente já deve ter divulgado aí, é feiranortedostudante.com.br. Muito obrigada então pela sua participação, Inês. A gente espera que seja um sucesso e até a próxima edição com muitas novidades. Muito obrigada. Obrigada a vocês.